A Lua Um país de eternal riqueza Onde a vida jamais terá fim Quando mais o tempo passa Mais depressa lhe querer estar Ao ouvir celestial bem-vindo Meu Jesus eu quero abraçar Eu só aguardo arrebatamento Pra subir a qualquer momento E deixar tudo que é da terra Vou, vou seguindo em minha estrada E não vou desistir por nada Pois já sei que o céu me espera Ouço a voz do Espírito Santo Como brisa suave assoprar Com a minha alma cansada ele fala Sou seu guia e vim te ajudar Oh, não tema sem vir comigo Cada oeste bem louco ali Quando enfim o Jordão faz vales Vida eterna irá fluir Eu só aguardo arrebatamento Pra subir a qualquer momento E deixar tudo que é da terra Vou, vou, vou seguindo em minha estrada E não vou desistir por nada Pois já sei que o céu me espera Eu só aguardo arrebatamento Pra subir a qualquer momento Pra subir a qualquer momento E deixar tudo que é da terra Vou, vou, vou seguindo em minha estrada E não vou desistir por nada Pois já sei que o céu me espera